Estamos de volta com o Jornal do Campo. É só prestar atenção nas grandes lavouras do Estado e perceber que o milho está bem desenvolvido. Quem semeou milho safrinha dentro da janela de plantio no final de fevereiro está tranquilo. Apesar da estiagem ter começado, a chuva ainda tem caído de forma pontual em algumas regiões, indicando que na colheita o produtor não terá queda de produtividade. Goiás deve produzir 12 milhões de toneladas de milho safrinha.